Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade, da querida terra natal. Amargura pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci. Onde passei, minha bela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi as campinas, que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais, com saudade do velhinho, que Deus do céu, há muitos anos já levou. E onde estão, meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais. Adeus na boa, poço verde, da esperança, meu tempinho de criança, e não voltam nunca mais. Descanse em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cedro, esfolhado já sem vida, sinal amargo, deu uma rosa e a esperança. O monjolinho, quero ouvir suas batidas, ao embalar a minha alma de criança. Mansos regais, que brotavam lá na serra, saudosa fonte, que alegrava o meu viver. Adeus paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão, meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais. Adeus na boa, poço verde, da esperança, meu tempinho de criança, e não volta nunca mais. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida, para quem não quer te compreender. Nós devemos ser, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi De desespero Minhas lágrimas molharam a flor No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão frequenta Num delírio de felicidade Em soluço você me desvia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Eu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso sentimento E me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quer é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Traga esta verdade Quase louca Libertar Libertar Não vejo a boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Traga esta verdade Quase louca Quase louca Libertar Libertar Não vejo a boca Quando o sol Amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em que a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens Eram intermináveis De cansaço de poeira e chão E um dos amigos do recém-casado Vinha a ser pai do primeiro varão Com alegria Vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar Eu caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E a goiçante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi ceifada A vida e o sonho De um caminhonete Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E a goiçante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Alguém me falou Que você me enganou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Do amor Para o meu coração Para o meu coração Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se foi verdade Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Essa solidão Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra mais dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Liberdade Um beijo ou boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não me ser Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Liberdade Um beijo ou boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Dividida Quero estar na tua vida Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser indonsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ele gosta de mim Vem, me faz pra mim o seu caso mais sério Padre gostoso, esse amor que mais quero Traz o seu corpo, esse amor me venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Tudo sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você construção e tão por perto Sem você eu não vou conseguir Conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, me faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que me enero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, me faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que me enero Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com um choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, bagunça minha calma Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos de nos beijar agora Ao entrar em meu quarto em silêncio O cenário me lembra você Uma lágrima molha meu rosto Um soluço me sai sem querer Até mesmo a fotografia Dedicada a você carregou Só deixando lembranças amargas Carregando a felicidade Destruindo o restinho de amor Vivo implorando pra que você volte amor Para que eu volte a sorrir Vê se volta amor Não vou cansar de gritar Para que volte amor Meu coração vai vibrar Volte amor Até mesmo a fotografia Dedicada a você carregou Dedicada a você carregou Só deixando Para que volte amor Para que volte amor Meu coração vai vibrar Volte amor Meu coração vai vibrar Volte amor Meu coração vai vibrar Volte amor Volte amor Volte amor É que eu sinto É que eu sinto a sua falta E preciso falar seu nome E ouvir sua voz Até me dizendo não A saudade A saudade me dói no peito Não consigo dormir direito Eu sei você Oh oh Não sei viver Olha um pouco por mim Tem pena A distância que me condena Se eu errei Oh oh Foi sem querer Vem Vem Eu não esqueço seu amor Vem Me dá uma chance Por favor Vem Eu faço tudo por você Vem Não deixe o sonho se perder Amor Amor O orgulho não leva nada E é por isso que eu te procuro Fico sempre arrumando um motivo pra ligar É que eu sinto a sua falta E preciso falar seu nome E ouvir E ouvir sua voz até me dizendo não A saudade me dói no peito Não consigo dormir direito Eu sei você Oh oh Não sei viver Olha um pouco por mim Tem pena A distância que me condena Se eu errei Oh oh Foi sem querer Vem Vem Eu não esqueço seu amor Vem Me dá uma chance Por favor Vem Eu faço tudo por você Vem Vem Não deixe o sonho se perder Vem Vem Não deixe o sonho se perder Amor 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 Vem Vem Eu não esqueço seu amor Vem 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 Eu faço tudo por você Vem Não deixe o sonho se perder Amor 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 Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar razão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Que está em você Então por que se esconder de mim? Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder? Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você Que não sou tão frágil e vivo cheia de conflitos? Quem sabe a metade que eu tanto busco Que está em você Se o amor é livre Se o amor é livre Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade